Fala galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai mostrar pra vocês os rages que acontecem nos jogos online. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e solta a vinheta. Caralho, velho! Caralho! Porra, também esse diabo! Caralho, velho! Caralho! Porra, também esse diabo! Porra, velho! Eu não jogo mais esse jogo, velho! Eu não jogo mais esse jogo, não, não, hoje não dá mais, gente! Não dá mais, caralho, minha tela, velho! Por favor, que não tenha quebrado, cara! Que não tenha quebrado isso, velho! Porra, velho! Não tem a minha mão, cara! Meu Deus! Oh, meu Deus! Forra, velho! Vou Se eu me stun, eu... Eu sinto a Deus! F***! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega de perder desafio. Porra. Quebrei a perna do meu boneco? Porra, você vai virar o demônio agora. Não vou parar não. Vou quebrar essa porra agora. A galera... Te dá o computador? Aí já soltou até a ponte, velho. Ah não, agora eu vou destruir. Eu sei que vocês gostam de destruição, né? Eu sei que vocês gostam de destruição. Você quer? Isso me irrita! Dousas, curva. No, dostałem. Lezze, serio? Zginąłem, curva. Tu jebana paru... No, nie mogłeś poczekać w tej zakurwionej bazie? Dá tu mi się. Eu não tô louco 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 Você é burro cara, que loucura Eu não tô louco 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 Eu não tô louco